E aí pessoal, aqui é o Zumbidab, atualização do dia 6 de 8 de 2015, estou gravando na sexta-feira, 7 de 8 de 2015, às 23h05. Estou gravando aqui na tela de login, exatamente para mostrar para vocês que está em uma nova, entre aspas, expansão chamada Combat Arms War e a Guerra, onde vai passar um pouco mais sobre o histórico das facções que brigam dentro do Combat Arms, que é a War Corp, a JSF, a Red Hawk, que está como o Falcão Vermelho traduzido, e tem mais uma que eu lembro, além da Nemexis. Então eles vão dar um pouco mais de ênfase na história do pessoal, de quem pertence a que facção, isso está no blog, vou deixar o link na descrição para vocês, para vocês acompanharem, posso até colocar umas imagens aqui eventualmente, mas eu vou, vamos logar né, vamos logar e vou mostrar que tem bastante coisa hoje, então já aviso que vai ser demorada essa nota. Lembrando que quando eu der login vai ficar alto, porque o jogo é alto, para mim, eu vou abaixar ele antes de terminar de gravar, beleza? Ok, estamos em volume 3, vamos entrar em qualquer servidor, agora no volume 3 é o que eu normalmente gravo para vocês, vamos lá, essa é a minha rotação, isso aqui é um novo instrumento de chegar, apenas um clique de distância, não, inventário. Eu já mostro o que significa isso, eu quero antes de mais nada, agradecer ao Mr. Method Man, que me mandou a mira ótica de MX permanente, muito obrigado meu camarada, é nóis. Eu mandei para ele, eu acho que a granada valentine permanente, aí nós fizemos uma troca aí de favores, deixa eu ativar os itens aqui. Como vocês já viram, eu já tenho o tiro certo, eu já comento sobre ele, certo? O que que entrou? Dei uma melhorada aqui na interface, lembrando que meu personagem não aparece porque eu não tenho placa de vídeo, é um bug visual do Combat Arms, mas se eu vier aqui no mercado negro, ele vai aparecer normalmente, tá vendo? Então é um bug, mas voltando ao personagem, entrou aqui uma nova parte de interface, informações de conjunto, detalhes, quantos conjuntos eu tenho, quantos estão equipados, bônus total, bônus total de tudo que eu tenho, colete, mochila, cabeça e rosto, se tivesse mais alguma coisa, ele vai mostrar aqui, o que é interessante de se ver. O que entrou interessante é esse carga de combate, o que que é isso? É um sistema automático para carregar equipamentos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma, funciona para armas, não tem para equipamento, pode ver se não aparece aqui. Então eu vou desequipar, vou colocar todas as, a pior coisa que eu tenho aqui, a faquinha M9, vou colocar a granada padrão e vou desequipar meus itens. Quando você clica nisso aqui, ele pega os melhores equipamentos de forma randômica e equipa para você. Vamos ver o que acontece. Ó, ele me deu o R15 Double Berro, que é ouro, uma Ace US PSE, troféu da vitória, a granada gorda, a Orthos, a G366 e a MP5, a Raça Entropel, pode ver que foi tudo dourada. Deixa eu colocar uma outra mochila, uma mochila de 4 slots, aí o que que ele vai fazer? Ó, ele fez a mesma coisa e me deu a Snake T2. Se eu clicar de novo, ele não vai mudar, porque para o jogo são os melhores equipamentos que ele me vê. As armas douradas, a granada preta, porque é a mais forte entre as granadas, tanto que tem várias variantes dela. O troféu é porque o troféu tem uma certa raridade, ele é mais raro do que o microfone, é mais raro do que a foice. A USP eu não sei dizer, porque é tudo prata, não tem nenhuma dourada. Deixa eu ver se tem alguma pistola aqui para ativar. Deixa eu ver se ele vai equipar. Pistolas. Pistolas, pistolas. Nossa, quase não tem coisa aqui, né? Muito cosmético, faca. Aqui. Essa aqui fica, essa aqui é legal. Esse artigo é gold. Deixa eu tipo, porque eu sei que eu não vou usar. A G23 Chrome. Beleza, então... Opa! Se eu clico aqui, a G23 Chrome veio aqui para cá. Então ele pega, por preferência, armas douradas, 3, 2 e 1 estrela. Depois ele pega armas prata, de maior raridade. Tipo, o troféu da vitória, que é um item sazonal, ele vem cá. Deixa eu ver porque ele pegou. O troféu tem 72 de dano. Acho que ele pegou por dano. 72 de dano. Provavelmente se eu não tivesse o troféu, ele tinha pego. Não, não é por dano não. E equipa. Eu vou deixar essa configuração, porque eu vou falar de outras coisas. Como vocês viram, entrou o tiro certo. Vou mostrar para vocês o que tem no tiro certo. É chamado de tiro certo de inverno. São itens de inverno. Então nós temos a Dual Scorpions, o capacete balístico, o colete de reconhecimento, a Cold Thunder. Tem o nome Cold, é de gelo. O cabeça de homem de neve, que já veio. O boneco de neve, que é uma granada. Eu não faço ideia com esses atributos dela. Ela tem no novo modo Snowball Fight, que eu já vou falar sobre ele. A granada gorda de aqui, a roupa externação tech, o traje de guile, tudo que tem a ver com o negócio. Eu tiro certo. E tudo que tem relacionado com o gelo. A arte, o que significa arte com gelo e o que for. Vamos ver o que eu tiro aqui. Ok, tirei dois números. Muito bem. Nós temos cinco números para a Missha Advanced Gear Mod. A Missha Arsenal 4, que eu já também falo dela. E o pacote de Conjunto Inverno. O que é? É a Dual Scorpions, o capacete balístico. Colete de Inverno e a Granada, tudo por 30 dias, num kit só. Eu já tenho eles, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, não vou mostrar novamente. Então vamos para a loja. O que nós temos na loja? Entrou outros itens DMX, a F2000, que é uma arma boa. Eu tenho ela porque eu comprei em outro evento. A máscara táxi que comba com a mira ótica que veio na semana passada. O colete de reconhecimento DMX, que é um item bonito até. Mas é só um colete de reconhecimento. Ele é igualzinho ao colete, balanceado. Tá, tem umas diferenças. É só esse logo aqui. Quer ver? Deixa eu tirar o cosmético, deixa eu reiniciar. Além de ele ter um logo aqui, perto do... Não sei se estão vendo meu mouse. Perto do Clank tem um X ali, DMX. E o colete ele é tudo preto, ele não tem detalhes brancos, igual esse aqui tem. Mas isso aqui são três cores, esse aqui eu acho mais viável comprar. Nossa, 20? 20k para um colete? Ô louco, isso é cosmético, ô louco. Mas, enfim. O que mais que entrou? A mira DMX. Aqui vem os itens DMX. Que podem vir permanentes, inclusive. Mas como os itens já estão na loja, não sei se é viável comprar. Deixa eu ver quantas unidades são. Isso aí é caro. Entrou a Mr. Arsenal 4. Ela veio já por acidente uma outra vez. Ela está aqui na loja. Ela é um rique de armas interessantes. A G36 é da Raven. A arma do Zarkov, a arma do Wraith, da Mei. Da Viper. E algumas outras armas ouros interessantes. Inclusive a R15 Double Barrel, que o pessoal tanto gosta. Essa aqui parece que está com uma rotação legal. Bom, o que mais? Entrou o novo modo e mapa. Eu vou criar uma senha aqui. O novo modo é o Snowball Fight. Ele é exclusivo em três mapas. Cold Seed, Freezer e Snow Valley. Eu vou estar deixando um vídeo passando aqui na tela agora do IMK Mode ou Mode Killer. Se preferirem falar. Ele fez uma análise do modo. E jogando nos três mapas. Dando detalhes, dicas e explicando ao modo. É só clicar aqui e você vai direto para o vídeo dele. Ok. Aumenta eliminações. Não tem restrição de armas. E é isso. Vai ter alguns períodos bonificados também. Vai estar aparecendo na tela neste exato momento para vocês. E quem quiser aproveite. Deixa eu só ver uma coisa aqui enquanto isso. Enquanto vai aparecer nas imagens para vocês. Roda o destino. As moedas de ouro estão aqui ainda. Ok. Não sei se estão dando ainda. Deixa eu ver o medidor de combate. Como é que está. Ele está dando moeda de ouro ainda. O medidor de combate mudou. Mexe o combate. Aí três caixas de tiro certo. Mexe o combate. Moeda de ouro. Mexe o combate. Moeda de combate. Aproveitar. Deixa eu dar uma olhada nas missões. Deve ter também. Dez minutos. Não. 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 Hoje eu achei que tinha. Não tinha. Não. Está aqui. Joguei por 60 minutos. Qualquer modo. Qualquer mapa. Três caixas de tiro certo. Deixa eu ver até quando fica. O tiro certo. O ar. Ok. A nova expansão do jogo. Tiro certo. Não fala nada aqui. Deixa eu ver se fala aqui. Até dia 26 do 8. Então nós temos. 20 dias para tentar fazer o tiro certo. Acho que mais que o suficiente. Porque você ganha. No log e ganho você ganha dois. Na missão você ganha mais três. São cinco. No medidor de combate você ganha mais três. São oito. Então são oito por dia. Oito por dia. E eu não sei se na roda do destino pode acabar saindo. Eu acho que não. Mas enfim. Beleza pessoal. É só isso. O vídeo vai ficando por aqui. E até mais. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. E até mais. E até mais. E até mais. A CIDADE NO BRASIL